...do Gabriel. Seba, grande lance. Passou pela marcação. Passou pelo Igor. Adiantou a bola na linha de fundo. Grande lance! Gol do Cruzeiro! Helber, camisa 16. Aos 32 minutos, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Botafogo. Uma grande jogada do Seba. Foi levando a marcação. Bola na linha de fundo. E aí o Helber só teve o trabalho de tocar a bola para tirar do goleiro e fazer 1 a 0 para o Cruzeiro. Com 1 a menos, o Cruzeiro está na frente. Fica evidente aí a superioridade do Cruzeiro num jogo onde, mesmo com um jogador a menos desde o início da partida... ...de Paulistas e Mineiros na segunda rodada da Copinha. Escapou o Iago, buscou a linha de fundo, fez o cruzamento. A chance é boa! Gol do Cruzeiro! De novo, Helber, camisa 16, antecipando a jogada. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Botafogo, aos 30 minutos do segundo tempo. Jogada de cabeça erguida do Iago. Cruzamento perfeito, preciso para a antecipação do Helber. E o Cruzeiro passa à frente de novo. Helber, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Botafogo. Autorizado o Gustavo. Partiu, perna esquerda, bola forçada. Gol do Botafogo! Caiu, camisa 9. O sorriso dos meninos de Ribeirão Preto e o Botafogo empata o jogo. Aos 19 minutos, Caio, 1 para o Botafogo, 1 para o Cruzeiro. Falhou a marcação, veja a bola fechada. Jogada já, óbvia do time do Botafogo, mas passou pela marcação do Cruzeiro e o Caio livre, livre, ninguém para... Aos 19 minutos, Caio, 1 para o Botafogo.